Hoje eu vou sair para encontrar o amor Espera tanto tempo, ainda não rolou O vento diz que é hoje em meia multidão Eu vou encontrar a dona do meu coração aí sempre Sorrir, chorar e ter alguém para eu compartilhar sempre Viver para alguém que me ama e divide sempre Felicidade, amor, então me encontra Oh, deixa eu te encontrar, me encontra Deixa eu te encontrar Me encontra Oh, deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempo de loucos amores Só é feliz quem sabe o que quer Me encontra Oh, deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Me encontra Oh, deixa eu te encontrar Oh, deixa eu te encontrar Não fazia o barulho, é apazada Oh, deixa eu te encontrar Assim, assim, assim ó Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Charlie, Charlie Eu digo Charlie, vocês dizem Brown Charlie, Charlie E não pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar aqui Eu vou na pula dessa que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra Deixa eu te encontrar 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 Me encontra Classe A Vocês são foda, velho Tchau, tchau.